Fala galera do canal, beleza? Aqui quem fala é o Cris e estamos de volta com A história de Judy e Aiden, sua entidade grudada Através de um cordão espiritual, sei lá Um fenômeno muito bizarro e estranho, mas o que é legal é E enfim, Judy está morando uns dias aqui com o pessoal Dessa região aqui, são poucas pessoas Ela está ajudando no serviço aqui, de cuidar do... Como se fosse uma fazenda, cuidar dos animais Tem bastante serviço Em troca ela tem um teto, tem comida na mesa, água Um abrigo, um local quente Mas de noite, tudo acontece algo estranho nesse local O que acontece? Eles fecham as janelas, as portas se trancam nos quartos Ficam, acho que rezando, orando, sei lá o que eles ficam fazendo lá É muito estranho, bizarro A Judy desobedeceu, saiu lá fora Apareceu um espírito gigante, outros ali embaixo protegendo ela Consegui fugir, levei uns tapa também lá Ali, apanhei Mas no final deu tudo certo Eles estão meio assim, em contar o que é, o que não é Mas eu vou conseguir saber a verdade E acabou a água, deu um problema no poço E agora nós vamos lá no poço Que fica perto do moinho Moinho está localizado ali pra baixo Não sei se vamos cercher a cavalo Acho que sim, né? Porque está um pouquinho longe Já deixe seu gostei agora no comecinho do vídeo pra não esquecer, galera Tá? E se inscreva no canal se você ainda não for inscrito Clique na notificação de sininho Do sininho aí Que aí você vai receber notificação no seu celular Sempre que eu enviar um vídeo Lembrando que eu estou com uma parceria no canal The It's Players Um canal super bacana, recomendo a todos vocês Vou deixar o link na descrição do vídeo Chegamos aqui no moinho No poço Desça do cavalo Tá emperrado ali, o que que é? O vento? Ah, tá emperrou ali o gravito Acho que o Aiden não consegue Ah Mandou bem Mandou bem Moleusa Volta Vamos lá Vamos lá O que que esse 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 ser quer comigo, né? Vamos enfrentar A gente tem que enfrentar os medos de frente, né? Não pode fugir Então vamos bater de frente com ele E ver o que que tá acontecendo Será que é de aqui dentro? Aqui dentro Tem algum segredo aqui dentro, hein? Bem estranho Bem escuro Sinos Passa aí Não Ó De novo Aquele colar lá Não dá pra acessar o Aiden Aqui Oxi Atacar o fogo No Na aldeia, né? Na tribo aqui Isso acho que seria o Passado, né? Ela tá relembrando O que que aconteceu Nessa região aqui Ele tá mostrando, né? Pra ela O que que aconteceu Eu acho Nossa Por pouco Eu não levei ali De novo Essa palavra É Ela tava tomando banho Apareceu também Ah, cavalinho Ele tem um nome Bem estranho Eu não vou lembrar Pra falar agora Vamos ver O que que vai ter ali O que vai ter ali? Tem a mínima ideia De onde tem que ir agora Vamos seguir Essa trilha Aqui, né? Essa estradinha Aqui Umas ruínas aqui Talvez aqui esteja O segredo, né? Desse lugar Misterioso Temos um poço aqui Tá vendo Alguma coisa Aida Ah, estou Flashback Flashback Uma entidade Uma entidade Massacrou soldados No forte Será que foi isso? Uma entidade Eu acho que é essa Essa entidade aí Que tá Atormentando O pessoal Lá da Da casa Vamos ver O que que eu posso Fazer a respeito Acho que eu vou voltar Agora Pra aquela Árvore Bífer Bífer Fucada Acho que é isso Bífer Fucada Ali, ali é a árvore Bifurcada 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 Duas partes Uma árvore Só nasceu Dois Dois galhos Deve ser por causa disso Ó Tem um círculo Aqui no chão Tá bom Tá bom Tchau 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 Tchau, tchau. Ah, é o esqueleto. Usavam essas máscaras de ritual. Acho que são a mesma coisa em todos os buracos. Assim, joguei a história para filme, muito bom. Estranho. Esse aqui não tem talismã. Tchau, tchau. 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 Pega, 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 desgraçado. Não quer pegar, Jim? Não quer pegar! A entidade está voltando. Temos que chegar até a casa. Eu não acho que isso vai ajudar. Não posso fazer mais nada. Meu pai te falou, não se luta contra espíritos. Tchau, tchau. 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 Talismã. Vamos ver o que aconteceu aqui Eu estou tentando pôr na veia a visão Aí que não vai mesmo Tenho que olhar com cuidado Lembrar todos os seus detalhes Eles invocaram Estavam perdidos Cheios de ódio do Homem Branco Trazem o Espírito Para matar os inimigos e se vim Mas ele se raptou contra eles Ainda estava com fome Fome de sangue E a Itzou voltou Ele veio pegar nossas vidas Seus ancestrais Eles são os guardiões que protegem a casa, né? Eles sabem que erraram Por isso voltaram para nos proteger do mal E eles liberaram Escuta, se eles trouxeram a entidade Deve ter um jeito de mandar ela de volta para o seu próprio mundo Usaram um ritual para abrir a passagem Ainda me lembro do encantamento Mas o ritual está perdido No passado Eu vi Eu vi o ritual na minha visão Vou prepará-lo e você pode ajudar no encantamento Rápido Ele está vindo Mas caramba, e agora? Onde eu tenho que ir? Fogueira Beleza Vamos lá, Jorge Lenha Pegando a lenha aqui para fazer a fogueira Beleza Acendeu fogo Galão Gasolina Outra martelana ali Faz uma vida Vai, Jorge Rápido Rápido Nossa Beleza Fogueira acesa Eu sei o que estou fazendo Nós temos que entrar A tempestade está bem Enchela, Jay Chega, Sunny Você Você fala O graveto, Johnny Você tem que usar o graveto Para desenhar os sinais Graveto, graveto Ufa, pensei que eu ia ter que desenhar Agora os talismãos Eu tenho que me lembrar Onde os curandinhos ficavam Ah, não Eu não lembro As pontas, né Do Pronto E agora? Vai, véia Agora talvez preciso ficar ao lado De talismão Tem que ter uma alma conectada A cada um Tá faltando um O pom Tem que ter uma esforça E tem que ter uma esforça É Não, eu estou usando Para completar o ritual Que loucura, foda Nós vamos todos correr Estabular Por agora Porra, solta mais uma alma Tem que me dar Como não percebe antes Você é quem está alma Ai, né Mas você me dá No circo rápido Opa Temos as cinco almas Tira a carne Começa o tratamento agora Abriu a fenda Foda Total Você conseguiu Você conseguiu Você conseguiu Nossa Vai embora Ele é forte Foi duas Foi três E foi embora Fechou Aí sim Nossa Que tenso Nossa Até arrepiou Essa parte Espero que o Paul Esteja bem Também George Timazani Nossa Tadinha A velhinha morreu Tava ajudando A gente Não resistiu Ao golpe Da entidade Tadinha Nenhum Nenhum homem branco Já foi No lugar Que eu estou Falando Meu povo Enterra os mortos Lá Há muitas Centenas De anos Pra nós É a terra Sagrada Não Dá pra Correr Mais Rápido Não Vamos lá. Vamos lá. Acho que vai ser tipo um funeral, um ritual funeral para a senhora lá. Eu também não consigo falar aquele nome lá não. Chima-sami? Chima-rame? Uma coisa assim. O pão morreu? Nossa, ele morreu mesmo. Olha quem está ali. Ele? Ah, ele morreu. Que chato. Eu sei que gostariam de ser enterrados com seu próprio povo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu podia ter salvado o povo. Eu sei. Não se culpe com isso. Meu pai está com Shima-san e seus ancestrais. Ele está bem onde está. Vamos entrar na caverna escura agora. Vamos subir lá. Vamos ver o que esse espírito quer mostrar para nós. Já sabemos que ele não é um espírito ruim. Ah, sim. Fez ruim, né? Liberou o espírito lá, mas agora ele está... Eita. Você arrependeu, né? Ah, mas que caramba aqui. Nossa. Parte chata. Olha o tamanho do fósforo dela. Vai iluminar muita coisa. Olha que fósforo potente. Até eu queria um desse. Nossa. Tem a ver com o Aiden e ela. Você viu? A entidade colada junto com o humano. Olha lá. Tem a ver com ela isso aí, hein? Muito interessante. Muito interessante mesmo. Já tomou uma decisão? Vai embora? Tem umas coisas que eu preciso resolver. Coisas do meu passado. Agora eu estou pronta para enfrentar. Fez muito por nós, Jody. Por nós e por nosso povo. Se não encontrar o que está procurando, volte para cá. Sempre terá um lar aqui. Agora que a maldição já foi, ele podia voltar e ir para a cidade, né? Para um lugar mais seguro. Sei lá, né? Tentar a vida em outro lugar. Vou sentir saudade. Eu também. Nunca vou te esquecer, Corey. Um dia eu volto para ver você. Abraçar aqui, beijar o quê? Não tem nada a ver esses dois aí. Beijar todo homem que aparece também agora? Você não achou que ia sair caminhando, né? Nossa, que moto. Eu demorei um tempo, mas consegui fazer funcionar. Pega. É sua. É, para te agradecer. Andando está bom. Ó, potente a moto, hein? Oxe. Pô ali. E a velha ali? Era os espíritos deles? Navajo. Cabamos. Que estranho. Ou será que eles já estão tudo mortos e... Ficou estranho esse final, hein? Beleza. A Aida não explorou a casa. Você não consertou a moto. Consertei. Você disse a verdade, Adi. Você concluiu o ritual. Você não arriscou ir lá fora. Fantasmas resgataram você. Você não salvou o Pou. Nossa, dava para ter salvo o Pou. Você abraçou o Jey antes de ir embora. Eu vou ter um beijo. Caramba, hein? Dá para ter salvo o Pou, pelo menos. E, galera, o vídeo passou um pouquinho dos 30 minutos. Já deu o tamanho ideal para um vídeo aqui do canal, né? Vídeo padrão. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Porque se o vídeo ficar mais longo que 30 segundos, vocês não veem. Porque o vídeo fica muito longo, né? Muito cansativo. E com a correria do dia a dia, né? Não dá tempo mesmo, né? Isso aqui é mais lazer, né? Para vocês, para mim. Então, dá um tempinho a gente vê um vídeo ou outro do YouTube. E eu agradeço que vocês estejam assistindo esse vídeo, acompanhando a série no canal. Já deixe seu gostei aí embaixo. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Acione a notificação de sininho aí ao lado de inscrever, tá? Porque aí você vai receber no seu celular. Sempre que eu enviar um vídeo novo, você vai receber uma notificação no seu celular. Do vídeo, né? Porque eu enviar. Aí você vai ficar por dentro e atualizado. No canal ChrisGamerBR. Então, eu vou ficando por aqui. Um bom jogo a todos. Até a próxima. E tchau, tchau.